3 e o Marinho 4, a lateral esquerda o Marcão, meia dúzia, meio campo do Atlético é formado pelo Alan Bahia, número 5, 8, William, 7, Fernandinho, Jadson, número 10, a dupla de ataque, Ilan 9, Dagoberto, número 11, o técnico é o Levir Kup, que está comandando o time paranaense pela segunda vez, comandou, depois saiu, voltou, agora está de novo. Banco de reservas, Kleber, número 12, 13, Igor, 14, André, 15, Ivan, 16, Bruno, 17, Pink, 18 deles, beleza, está tudo bem, rapaziada, ali no banco de reservas, está confiante para o jogo, esse é o time do Atlético, vamos conferir o Vitória, a equipe do Agnaldo Liss, Vitória que está, foi desclassificado pelo Flamengo da Copa do Brasil, Agnaldo Liss está com a corda meio no pescoço por lá, viu? Bom, o Vitória vem com os seguintes jogadores, Juninho, número 1, Pedro, número 2, aí o Marcelo Heleno, 3 e o Alex Silva, 4, zagueiros, na lateral esquerda, o Paulo, número 6, Dúzia, Vampeta, 5, 7, Vinícius, 8, Kleber, e 10, Edilson, 11, Xavier, 9, Maestre, técnico Agnaldo Liss, que tem no banco os seguintes jogadores, vamos conferir a equipe, banco de reservas, 12, Felipe, 13, Enilton, 14, Arivelton, 15, Adailton, 16, Leandro, Danilo, 17, Leonardo, 18, banco de reservas do Vitória, aí a equipe do Agnaldo Liss, e o trio de arbitragem, Rodrigo Sintra, apoiado pelo Sérgio Leandro, e o Geraldo Pinheiro, trio de arbitragem de São Paulo. Autorizado, começa o jogo aqui na Arena da Baixada, Atlético Paranaense, Vitória, décima rodada do Campeonato Brasileiro, a expectativa de uma grande partida, olha o Vitória já tentando chegar ao primeiro ataque do time baiano. 46,5, pede a bola o árbitro, Rodrigo Sintra, termina o primeiro tempo aqui na Arena da Baixada, 0, Atlético, 0, também pro Vitória, no gramado, Rogério Tavares. Pegar uma palavrinha do Jadson, Jadson faltou mesmo, é aquela história, só o gol, na sua avaliação o Atlético tá jogando bem? Tá jogando bem, é, nossa equipe conseguiu fazer várias jogadas ali de gol, só faltou a sorte ali pra gente sair com o placar na frente. Aí a palavra do Jadson, obrigado Jadson, Jadson. Tá certo, 0 para o Atlético, 0 também para o Vitória, o Juninho foi um dos jogadores do Atlético, ou melhor, do Vitória, que se destacaram neste primeiro tempo, segundo o Univaldo. E aliás, também gostei muito do Juninho, que apareceu muito bem, parece que o Rogério tá com ele, Rogério? Vamos conversar com ele então, Juninho, muito trabalho, você acha que o Vitória tá jogando muito recuado, tem que sair mais pro jogo? É, o time tá muito diferente do que tá jogando, né, teve a saída de Adailton, os zagueiros ainda tão sumando, por causa da venda dele, então o time ainda tá meio, acho que um pouco menos, cheio de movimento, acho que o time tá faltando abrir mais, tocar mais, mas isso é mais pela falta de entrasamento. Conferido o cronômetro, começa o segundo tempo aqui na Arena, Atlético Paranaense e Vitória, décima rodada do Campeonato Brasileiro, segundo tempo, Jadson. Edilson, lá na área, tirou a Adailton, Kleber, vamos ver, posição do Edilson, agora são dois, só os dois e o goleiro Diego, bola pro Edilson na rede, gol! Gol do Vitória! Edilson aos 21 minutos do segundo tempo, abrindo o placar aqui na Arena da Baixada. E Newton pra Edilson, ele só teve o trabalho de tocar pro fundo da rede. De novo na repetição, a imagem, o detalhe do gol do Vitória pra você, Edilson, Edilson e bola lá no fundo, um para o Vitória, zero para o Atlético. De novo na imagem, a repetição pra você, mas eu fiquei na dúvida, foi na posição do Edilson, viu, Nivaldo Carneiro? O Edilson estava impedido, o Edilson não, a hora, no lançamento do meio campo, o Edilson estava, mas a bola foi para o Edilson, e aí depois o Edilson tinha condições de, tranquilamente, de competir. Jadson, vai lá a área, tirou o Pedro de cabeça, Kleber, O Edilson passou do lado, e carregou pelo meio, tocou no Edilson, ele e o Diego de novo, mandou pro gol! Gol do Vitória! Edilson de novo! Aumentando pro time baiano, aqui na Arena da Baixada, dois pro Vitória, zero pro Atlético, aos 24 minutos, três depois de ter aberto o marcador, foi lá, Edilson de novo, no fundo da rede, dois Vitória, zero Atlético. Olha aí a diferença aqui, que é um jogador ter calma na frente do goleiro. O Edilson, lógico, o primeiro gol foi diferente, mas nesse ele ficou de frente para o Diego, olhou, viu a posição do Diego e tocou com muita tranquilidade. Fazer linha de impedimento com o Edilson, que sabe sair bem desse tipo de jogada, é perigoso. Aí o Denis! Boa bola, deu ali nas costas dos pés do Ilan, Dagoberto, vem com ela dominada, encarou, partiu pra área, vai saindo o Juninho! Penalidade máxima! E aí do cardão amarelo, e na sequência o vermelho, pro camisa 3, o Marcelo Heleno, ele que já tinha o amarelo. Olha o pênalti marcado, Dagoberto insistiu, foi pra cima, foi calçado pelo Marcelo Heleno, recebeu o amarelo, e na sequência o vermelho, tem um a menos agora a equipe do Vitória. E a chance do Atlético de diminuir este placar, o Vitória vai vencendo por dois, e a partir de agora vai ter um homem a menos, Divaldo. Olha, além de ser calçado, ele ainda recebeu uma ajudazinha, calçado pelo Marcelo Heleno, recebeu uma ajuda do Paulo Rodrigues. Agora o Vitória vai ter que se defender, vamos dizer assim, com um desses jogadores de frente, terão que voltar pra ajudar aí, recompor, porque já foram feitas as substituições. Marcelo Heleno vai lá, cumprimenta o goleiro Juninho, dá uma segurada, amarra um pouco essa saída do gramado. E é o Dagoberto quem vai pra cobrança pro Atlético, a chance do primeiro do rubro negro para a Naense no jogo. Estamos com 33 minutos, o árbitro vai lá, conversa com os jogadores, avisa pra ninguém invadir a área, e vai autorizar a cobrança que vai ser feita pelo Dagoberto para a equipe do Atlético. A expectativa do torcedor rubro negro está toda nos pés do jogador Dagoberto. Se irrita ali o jogador Dagoberto, agora com o Newton. Chega o Marinho também pra fazer a pressão, e o Newton ganhou o amarelo de graça, de graça. Ele foi ali pra sucrinar um pouco a cabeça do Dagoberto, pra ver se tira a concentração do jogador que vai pra cobrança do pênalti. O Dagoberto tá ali, concentrado, pra fazer a cobrança. A expectativa da torcida rubro negra para a Naense está toda nos pés do jogador Dagoberto. Foi pra bola, pra balançar. Gol do Atlético! Dagoberto fazendo de pênalti pra alegria da torcida rubro negra para a Naense. No detalhe, foi lá Dagoberto e mandou pro fundo das redes de Juminho. Agora aqui na Arena da Baixada, dois para o Vitória, um pro Atlético. Olha a vibração da torcedora. Tá aí o garoto, Dagoberto, camisa 11 do Atlético. Dênis girou do outro lado, Dagoberto. Arriscou de fora. Acabou tocando no jogador do Vitória, a bola saiu. É escanteio, o Jadson já tá por lá pra fazer a cobrança. Olha só, agora até o Diego tá subindo, o goleiro do Atlético pra área. Todo mundo lá, saiu. Saiu a defesa do Vitória pra tirar. Edilson. Olha só, tá sem goleiro o Atlético. Vem o Edilson, tá sem goleiro. Ele pode fazer, pode fazer. Deu gol! Gol do Vitória! Edilson, aos 49 minutos. Três para o Vitória na Arena da Baixada. Repetição. Tava sem goleiro a equipe paranaense. O Diego tinha subido pra ver se conseguia empatar o jogo. E o Edilson foi lá pra fazer o terceiro. Tava sem goleiro o Atlético. A repetição pra você, olha só. Mandou. Apenas o Ivan estava lá fechando, tentando fechar o gol, né? Três para o Vitória, um para o Atlético, Nivaldo. Apesar que essa bola, se fosse o goleiro que se veste, ela foi tão bem tocada que nós pudemos observar no replay. Deu a impressão até que ela sairia, ela pegou a curva e acabou entrando. Mas o Vitória acabou acertando três contra-ataques e ganhou o jogo do Atlético. Em um jogo que até o... Termina o jogo aqui na Arena da Baixada. Três para o Vitória. Um para o Atlético. Eu dizia em um jogo que o Atlético teve o domínio completo do primeiro tempo e até os vinte minutos do segundo tempo. Daqui a pouco o Nivaldo fala mais. Rogério Tavares no gravado. Jasson, você tá o Edilson aqui. Muito difícil. Ele foi determinante, né? Mas que... A marcação forte e a saída rápida. Aí a palavra do autor dos três gols do Vitória, Jasson. É, por essa o Atlético Paranaense não esperava. Teve uma boa parte do jogo fazendo muita pressão em cima da equipe do Vitória. Teve várias oportunidades de gol, mas não concluiu e acabou perdendo o jogo, Rogério. Tentar aqui falar com o Dagoberto. Ele tá conversando com o Juninho, o goleiro do Vitória. Não dá um dog no meu celular, é o meu número. Aí, são amigos de seleção. Então, Dago, o time do Atlético pecou por desperdiçar demais? Acho que tivemos várias oportunidades, mas... Mas, infelizmente, não fizemos. E eles foram no contra-ataque e acabaram fazendo. Acho que é a segunda derrota. Temos que ver o que tá acontecendo. Antes que seja tarde demais. Porque pontos corridos depois vai ser muito difícil também. Tchau, tchau.